Vamos lá, vamos seguir. Atenção para essa história que eu vou trazer para vocês a partir de agora. Reportagem exclusiva. Dá a foto para mim da Jennifer. Jennifer Roveiro. Essa aqui, 23 anos. Jennifer, origem humilde. Sabe o que ela fazia para se sustentar? Vendia marmitas em Paranaguá e cidades da região. A Jennifer, a princípio, era uma menina tranquila, era muito amiga, era uma menina do bem, era uma menina que ninguém botava defeito. Só que aí ela conhece o Robinho. O Robinho é o chefão do tráfico no litoral. Esse aqui, aqui a foto dos dois. A Jennifer e o Robinho, uma festa. A partir daí, a vida simples passa a ser uma vida de ostentação e de luxo, só que construída com o dinheiro das drogas e da violência. A Jennifer, agora, junto com o Robinho, muda a vida dela. Eles são procurados pela polícia e ela vira a primeira dama do tráfico no litoral do Paraná, envolvida com um esquema fortíssimo, milionário e criminoso de tráfico de drogas. Vamos entender essa história junto? Reportagem na tela pra você. Dizem que no mundo das drogas há três caminhos possíveis. Cadeia, caixão ou uma possível regeneração? Pra ela, nenhuma coisa nem outra. Jennifer preferiu a fuga. Fotos sensuais, roupas caras, carro turbo novinho. Jovem de apenas 23 anos, chama atenção pela beleza. Mas quem vê curvas, não vê o perigo que a cerca. Ela vive um relacionamento com o Robson de Oliveira, o Robinho, de 36 anos. Homem temido na Vila Garcia, em Paranaguá, litoral paranaense. Você já vai entender o motivo. Uma rua esburacada, já bem próximo a uma área de chácaras. De várias moradias bem simples, como essa aqui, por exemplo, o portãozinho de madeira. Pois a única casa bem estruturada é essa aqui, ó. A de número 1041. Observe. Monitorada o tempo todo, duas câmeras de alta definição. Em ambos os lados. Essa é a residência de Robson e Jennifer. Segundo a polícia, um casal de traficantes. Ficou demonstrado no curso dessas investigações a operacionalização de muito dinheiro. Muito dinheiro. E, obviamente, esse dinheiro, ele não consegue ser ocultado com muita facilidade. Acaba sendo utilizado pra compra de bens. Acaba sendo utilizado em baladas, em restaurantes caros. E isso acaba até possibilitando, realmente, a obtenção daqueles elementos que corroboram a tese inicial de que esses indivíduos se dedicavam à traficância. É muito gasto que não condiz com a capacidade financeira declarada. Nem sempre foi assim. De origem humilde, antes de se envolver com Robinho, Jennifer morava nesse apartamento simples, em um bairro de classe média baixa, na mesma cidade. O bairro continua simples. Mas a casa de hoje nem de longe lembra a kitnet. Pra ganhar o sustento, ajudar a família, o trabalho era diário. Pelo que a gente apurou com algumas pessoas que não querem aparecer, Jennifer e a mãe dela circulavam muito por aqui no dia a dia. As duas vendiam marmitas. Sei que eram duas mulheres dentro do carro. Ela passava aí, buzinava, vendia marmita, né? Ah, legal. Só isso que eu sei. Eu não sei dizer mais nada porque eu não conhecia ela direito. Sim, dizer que eu conhecia. Posso dizer pro senhor que eu não conhecia. Ela conheceu Robinho em uma casa noturna. O casal embalou relacionamento e os negócios proibidos. Veio a transformação estética, mudança de endereço, carro novo, ostentação e posição de respeito como mulher do chefe, a primeira dama do tráfico. Por último, recebia altas quantias em dinheiro. Obviamente ela entra nesse cenário, ela ingressa nesse cenário a partir do momento que o companheiro foi investigado. Como eu mencionei, num primeiro momento ela fornecia a conta bancária dela pra que esse dinheiro fosse operado, né? Pra receber os valores referentes à venda de drogas e em determinado momento ela passa a realizar essa cobrança pessoal a esses traficantes menores. Uma única movimentação financeira identificada pela polícia, o grupo recebeu 1 milhão e 400 mil reais. Pagou despesas e obteve lucro de 725 mil. A suspeita é de, no mínimo, duas movimentações desse montante por mês. Um milhão e meio de reais de estimativa. O início da queda. 29 de abril de 2021. A polícia invade esta casa, a poucos metros da residência do casal que chefia o esquema. Aqui investigadores apreendem armas e equipamentos usados para preparar maconha, cocaína e até crack pra revenda. 21 de outubro passado. Jennifer, o namorado Robinho, o irmão Carlos Rovero e outros 20 suspeitos são alvos de mandados de busca, apreensão e prisão. O casal consegue fugir. Uma das suspeitas é que a dupla esteja no Paraguai. São pessoas, como eu mencionei, que possuem uma capacidade financeira elevada e isso acaba possibilitando a manutenção delas ocultas nesse momento. Obviamente, quando a pessoa não tem recurso, é mais fácil realizar essa captura. Mas, como ficou constatado nas investigações, eles operavam grande quantidade de dinheiro. Então, era possível que, se eles não fossem presos no primeiro momento, eles conseguissem, durante algum tempo, se manterem ocultos. Da venda de marmitas para o mundo do crime, posição de destaque em um grupo de traficantes, essa é Jennifer. Uma das mulheres mais temidas da Vila Garcia e proximidades em Paranaguá. Hoje, uma foragida da justiça. Próximos passos da investigação é identificar e prender os fornecedores. Os chefes de Robinho e Jennifer, que promovem a entrada de grandes quantidades de drogas, geralmente acima de 300 quilos por viagem. A investigação continua, obviamente. Ela se ateve ali na identificação dos integrantes dessa célula criminosa. Agora, essa investigação vai ser verticalizada para, aí sim, serem identificados também os fornecedores da droga comercializada por eles. A polícia segue na cola, segue trabalhando em busca desses criminosos. Se eu tiver mais detalhes, se a Jennifer foi presa, eu trago para vocês aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau, tchau.